Música Maiara e Maraíza Parabéns No quarto show que ele vem aqui Eu vou falar pra vocês de coração, tinha com vocês no Paulo Emílio, Santa Fé, outras festas Toda grade de show que tem, não tem um que não fala de uma mana caducando Qual dos melhores shows foi da grade? Maiara e Maraíza Que bom, isso é muito bom, graças a Deus, Deus tem abençoado, né? Também, grandemente Nossa, bom demais, mas hoje a gente tá aqui também com o Carreira e Capataz, né? A gente, como você falou, a grade também, a gente tem uns parceiros também que estão aí com a gente na festa Que não tem como dar errado, né? Nasceu o primeiro, né? Filhinha, agora vem o segundo Já tá com música nova, Destino Conspirou Eu acho que a gente soltou ontem uma música nova Você faz falta aqui, não sei se você chegou a ver Já não tô vendo no YouTube, não Tá bombando de visualização Pode dar uma aquecida na galera, uma música mais romântica Já tá vindo na pegada da Medo Bobo É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas ravelas E na cama bagunçada Mas daí agora, vamos pro DVD Tem um monte de coisa nova lá Cara, assim, Deus tem abençoado tanto A gente tá muito feliz, espero que o povo goste, né? A gente ainda tá com esse trabalho muito assim O pessoal fala, não, cadê trabalho novo? Mas tem muito lugar que ainda tá chegando E quando a gente se encontrar de novo Vai ter show completo Na cama, no chão, no teto Vocês aqui hoje, tá? Boritama, 12 mil pessoas E amanhã, só pra gente finalizar, Barretão Aô, Barretão, Maiara e Maraíza Pela primeira vez No Barretão, Maiara e Maraíza A gente vai fazer dois shows lá A gente sempre sonhou com isso A gente sempre sonhou com isso E agora a gente tá indo lá Na verdade ainda não caiu a ficha Eu ainda não tô nem pensando Você não tremei as carnas Pode ser É Vai por mim Mesmo com todo o sucesso que vocês estão acostumados A gente fala, Alô, Barretão Vocês pisaram o caos Mas tá acostumado, cara Vai tá com a batata no bambu Sem sombra de dúvida A gente vai Com certeza Eu acho que amanhã vai passar um filme na cabeça Mas aqui assim Todo show tem a sua importância Todo show A gente independente dos grandes públicos Ou dos menores Assim, das melhores cidades A gente chega no show do mesmo jeito Você não tem a menor dúvida Eu e a minha irmã A gente tem uma história Uma longa história São José dos Quatro Marcos Então a gente dá valor A cada pessoa que tá ali na frente do palco Pra ouvir a gente Bom gente, então Aqui hoje as duas estrelas Agora em Boritama De São José dos Quatro Marcos Tão morando em Goiânia agora E agora viajando por todo o Brasil Maiara e Maraíza Garçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E os 10% aumenta